Oi pessoal, no vídeo de ontem nós trouxemos as novidades sobre o furacão Nicole, mas hoje o furacão Nicole já tomou outra trajetória e já está na velocidade um pouco diferente. Ontem era previsto que ele tocasse em solo da Flórida cerca de 1 da manhã, mas agora já mudou. Está previsto que ele toque na Flórida cerca de 4 da manhã de agora dessa quinta-feira. Vamos deixar aberta uma imagem de longe de como está previsto que o furacão toque na Flórida e depois ainda em muitos outros estados. Olha só, primeiro ele chega mais ou menos 4 da manhã na Flórida, passa direto no meio da Flórida e o problema é que depois de passar por Tampa, ele topa na água de novo e começa a subir novamente para a Flórida. Ele topa ainda na capital da Flórida, Tallahassee, e depois continua subindo. Para ficar mais claro, vamos aproximar as imagens para você ver mais ou menos os estados que ele vai topar. Olha só, olha lá, ele topa na Flórida cerca de 4 da manhã e depois ele segue direto em direção mais ou menos à Tampa. Logo depois de Tampa, ele vai para a água e o problema quando topa na água é que eles geralmente ficam mais fortes. Aí depois ele vai tipo em relação a Tallahassee, que é a capital da Flórida. Logo depois ele sobe para a Geórgia. Depois da Geórgia, ainda é previsto para ele passar pelos estados da Carolina do Sul e da Carolina do Norte, só parando lá no comecinho do estado da Virginia. Ou seja, está previsto para ele só se desmanchar lá para as 10 horas da noite da sexta-feira. Olha só, vamos aproximar mais um pouco, mais ou menos, como está previsto para ele topar na Flórida. Como você está vendo aí na tela, se você puder dar pausa e play, você vai ver que quando está 3 horas da manhã, mais ou menos da quinta-feira, o furacão Nicole já está bem próximo da costa ali da Flórida. Mas ele só topa mesmo o solo às 4 da manhã. Lembrando que isso é o que está previsto para acontecer. Isso pode muito bem mudar muito essa rota aí, como aconteceu no último furacão que nós descobrimos, que foi o furacão Ian. Logo em seguida ele continua passando pelo meio ali da Flórida. Para quem está preocupado com Orlando, na verdade é previsto que ele passe bem longe de Orlando, mas ele passa bem perto de outras cidades. E depois ele segue direto para o mar novamente. Só que aí é que está o problema, como eu disse antes. Quando ele topa na água, ele ganha muito mais força e a gente não sabe como vai ser depois quando ele topa na água de novo. É capaz dele ganhar muito mais força. Ou não, talvez ele não ganhe tanta força assim. E depois, como você já viu aí, ele topa aí nessa cidade. Essa é a cidade que ele vai mais ou menos topar. Possivelmente essa cidade vai ter algumas inundações, mas não muito forte, porque está previsto para o furacão Nicoli estar em categoria 1. Então não é tão forte. E depois ele segue aí subindo, como você já viu. Se você gostou do vídeo e quer continuar se informando sobre tudo do furacão Nicoli, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E aí